Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast. Vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, que é precificação. Pô, quanto que eu vou cobrar do meu trabalho? Não sei. Como é que eu faço? Aqui no canal já tem vídeo falando sobre esse tema. Vou até deixar linkado aí, se eu lembrar, se eu não lembrar, por favor me cobrem, que assim eu coloco o link pra vocês. Mas já deixo até o nome aqui, que é de uma playlist chamada Além da Fotografia, que lá eu menciono outros assuntos também. Não só sobre precificação, mas também falo sobre tipos de cliente, como fazer um contrato, leis trabalhistas e essas outras coisas aí. Mas hoje eu quero mostrar um processo simples, de como você pode precificar o seu trabalho. Mas lembrando, o processo é simples, mas envolve uma pesquisa. Dependendo aí de como você vai fazer essa pesquisa, talvez em um único dia você já consiga ter a resposta da sua pergunta. Então a minha dica é a partir do momento que você não se vê como empreendedor. Você não se vê como o fotógrafo querendo precificar. Mas é quando você cria a chamada persona. Ou trocando em miúdos, é quando você se vê como cliente. E vou demonstrar isso a partir de uma coisa que está acontecendo exatamente agora comigo. Estou eu aqui voltando para casa e estou aqui no meu braço com a minha porquinha da Índia, a cocada. Eita que o carro passou, queimando mal para dedéu o motor aqui do meu lado. Então, eu tenho a minha porquinha da Índia, a cocada. Adotei ela lá para 2018 e para 2019. Adotei, foi duas porquinhas, era a cocada e a paçoca. A paçoca já foi para o céu dos porquinhos, mas a cocada está aqui firme e forte. Mas eu queria fazer um check-up aí com a cocada. Ver se está tudo certinho com ela. Porque em casa ela está em plena saúde, mas sempre bom levar para um profissional para você saber o que está acontecendo. E é aí que entra a precificação. Por quê? Você chega e fala, ah, vou ter um bichinho de estimação. Pô, beleza. O padrão é você ter cachorro, gato, passarinho. Não é tanto assim. Mas a maioria das clínicas veterinárias só atendem cachorro e gato. Os chamados silvestres ou exóticos. Caramba, é uma mão de obra muito específica. Para você ter ideia, achar um veterinário que atenda animais exóticos, que são porquinhos da Índia, cobras, lagartos e até alguns passarinhos, é bem difícil. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é bem difícil mesmo. Voltando um pouquinho ao passado. Se não me falha a memória, foi em 2014, que eu tinha um porquinho da Índia, que era o Nescau. Eu acho que foi em 2014. Foi ano em Copa do Mundo. Ou ano de Olimpíada. Agora não lembro. Foi 2014 ou foi 2016. Mas o Nescau, ele teve um problema de saúde. E a gente tinha que achar aí um veterinário que atendesse ele. Era um problema na dentição. Então, o tratamento, a internação, essas coisas todas, chegou quase a 700 conto. 700 reais. Num bichinho que você paga, na época, no Mercadão de Madureira, 5 reais. Não é qualquer um que estaria disposto a pagar, não. Então, tem muita gente que compra assim, porquinho da Índia, coelho, peixe. Dá lá para criança. Que são bichos relativamente baratos. E quando o bicho apresenta algum problema, nem enterra o bicho, sabe? Joga no lixo. Já paguei 60 reais para enterrar porquinho da Índia. Até achar aqui no Rio de Janeiro um lugar, que é da própria prefeitura, que faz o serviço por 10 reais. Então, olha o fato de você ter um bichinho relativamente barato, de se comprar. Ou, muitas vezes, feira de adoção. Peraí que o carro vai me atropelar aqui. Pronto. É que o sinal estava fechado para ele, mas ele não gosta de respeitar o sinal. Então, como eu não quero morrer junto com a minha porquinha da Índia, eu tive que correr. Mas vamos lá. Um animal, porquinho da Índia, extremamente barato de você comprar. Ou extremamente fácil de você achar para adotar. Porque tem muita gente que compra para criança, a criança enjoa e a pessoa tenta dar. Ou joga fora, literalmente. Já vi casos disso. Um bicho tão barato de se ter, é tão caro de cuidar. E por que isso? Exatamente o porquê, eu não sei. Eu vou pegar a explicação de uma amiga, que ela estava se formando em veterinária. E ela mencionou que chegou uma época lá na faculdade que você tem que se especializar. E são pouquíssimos que escolhem se especializar nessa área de silvestre. Justamente pela demanda. Porque, se você puxar aí da sua mente, quantas pessoas você conhece que tem a porquinha da Índia? Pode calhar de você conhecer uma ou outra. Mas quantas pessoas você conhece que tem porquinho da Índia e que leva o bicho no veterinário, cuida, se preocupa em comprar a ração certa, que é cara. Então percebe que a pessoa se especializar numa área que ela vê que tem pouca demanda. Ah, são poucas pessoas que decidem ter porquinhos. São poucas pessoas que tem porquinho e que estaria disposto a pagar o valor. A consulta que eu paguei hoje foi R$140. Consulta assim de medir batimento cardíaco, ver como é que tá o xixi, é coisa básica. Que pra cachorro e gato, pelo menos aqui no Rio, eu vejo que a galera, pra fazer um exame de rotina, paga aí de R$30, R$20, dependendo do lugar. Então, é caro ter o animal exótico. Imagina o pro veterinário que vai se especializar nessa área. Ele vai cobrar barato a consulta? Não vai. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que quanto mais específico o nicho que você quiser se especializar, naturalmente você não vai achar informações tão fáceis. Vou passar um bêbado aqui do meu lado me chamando de fedorento, mas deixa pra lá. Então, pra você se especializar. Ah, eu quero fazer fotografia newborn. Pô, pra você se especializar em fotografia newborn, não é barato. Porque você vai precisar de um espaço adaptado ali pra comportar a criança. O equipamento, você não vai precisar de um equipamento específico. Mas você vai precisar tomar cuidado ali com tudo, né? Pera aí, deixa eu entrar aqui. Mas aí, como eu tava falando, você vai precisar de um equipamento específico. Boa tarde. Então, pra fotografia newborn, o equipamento específico que eu tô dizendo não é nem a câmera que você vai usar pra fotografar. Mas sim o espaço que você vai estar usando. Você vai estar trabalhando com um recém-nascido ali. Acho que é um dos primeiros podcasts que eu chego em casa. Geralmente eu gravo podcast saindo. Bom que vai terminar com o áudio limpinho. Deixa eu só entregar a porquinha pra casa dela. Deixa eu terminar o papo. Aí, utilizando como exemplo a pessoa que decidiu se especializar em fotografia newborn. Beleza. Ela... O equipamento fotográfico não vai precisar do melhor equipamento do mundo. Porque, tecnicamente, você, newborn, que é a criança recém-nascida, você vai estar num lugar, um espaço, um ambiente controlado. Ou flash, ou luz contínua, um espaço fechado, um ambiente climatizado. Então, sabendo que você vai poder contar com flash, você não precisa das melhores câmeras do mundo. Porque uma câmera básica, quando você adiciona um flash com uma lente boa, pô, faz umas fotos assim muito legal. Então, na parte da fotografia, pra newborn, você não precisa nem investir tanto assim. Pode comprar um flash de estúdio barato, uma câmera, assim, com um sensor legalzinho, mesmo propada. A câmera não precisa nem ser nova. Mas, tu não vai pegar aqueles ar-condicionado podre de sujo. Você vai pegar um ar-condicionado mais moderninho, com um controle de temperatura legal. Um espaço bacana. Uma pintura sem mofo. Um espaço legal pra receber a família. Pra quando a família chegar a pensar, poxa, a minha criança recém-nascida aqui tá segura. Então, é nisso que você vai investir. Você vai investir em cursos, palestras, você vai ter a noção ali de como segurar a criança, como fazer uma direção fotográfica, uma pós-produção legal, uma forma de entregar o seu resultado bacana. Fazendo isso tudo, uma coisa bem específica, tu vai cobrar o preço que qualquer um cobraria? Não. Você vai fazer um preço diferenciado porque você tá oferecendo uma fotografia diferenciada. Quantas pessoas você conhece que trabalha com fotografia que é especializado em newborn? Então, olha aí. Por quê? Muitas vezes, a gente cai naquilo. Ah, eu vou começar a trabalhar com fotografia e vou fazer a foto que todo mundo faz. Beleza? Se você vai fazer a foto que todo mundo faz, invariavelmente, você vai ter que começar cobrando o preço que todo mundo cobra. Sem um portfólio, sem um naipe de cliente bacana, tu não pode começar cobrando o preço que você acha justo. Tu vai ter que achar o preço de mercado. Que é o que eu falei que você conseguiria fazer em um dia. Que é pesquisar. Ah, eu quero fazer fotografia padrão mesmo. Fotografia sem graça. Essa que todo mundo faz, que mete um preset, as fotos ficam avermelhadas, um T1 Orange aqui e ali. Os clientes gostam. Quantos outros fotógrafos oferecem o mesmo tipo de foto? Não vai querer você, que tá fazendo o mesmo tipo de foto que todo mundo tá fazendo, querer cobrar um preço diferente. O seu cliente não vai querer pagar um preço diferente, porque ele faz assim, ó. E ele acha vários outros fotógrafos que fazem a mesma bodega de foto. Desculpa as palavras entonadas, mas é que muita gente cai nessa. Ah, eu vou fazer o que todo mundo faz, mas vai ter que cobrar o que todo mundo cobra. A partir do momento que você faz uma parada diferenciada, aí você pode começar a cobrar um valor diferenciado. Hoje, por exemplo, pela falta de opções, eu tive que morrer em 140 numa consulta, mas o veterinário, muito atencioso, chegou bem atrasado. Mas pediu desculpas, mas bem atencioso. Tinha até uma cliente que ia ser atendida depois da gente, que foi a minha esposa e eu, e dá pra ver que ela era bem fidelizada por esse veterinário. Então, senti confiança. O cara, ele sabe do que tá falando e ele tem realmente conhecimento, explicando vários outros casos, falando de outras situações que poderia levar ali aos exames que ela fez. Que ela tem um pouquinho de catarata, ela tava com um dedo ali com um negocinho que ele passou até um remédio, explicando aonde encontraria os remédios, falando das variações dos remédios. Então, o cara, ele tem propriedade no que ele tá falando. Por quê? Ele se especializou nessa área. Ele poderia muito bem lá, na época que ele tava fazendo a faculdade, pensar... Ah, vou me especializar aqui só em gato e cachorro. Pronto. Porque eu já ouvi casos de pessoas que levavam pra um veterinário desses assim, fundo de quintal, e o cara fazia de qualquer jeito, não olhava direito gato e cachorro. Porque é tanta clínica veterinária de fundo de quintal que só atende gato e cachorro, que infelizmente nos faz duvidar da confiabilidade daquele profissional. Que será que realmente é profissional? Eu falo isso porque, quando eu era moleque, lá na minha infância, meu pai, ele cuidava muito de passarinho, cachorro, te vira-lata e tudo mais. E na maloca vizinha, na Nova Holanda, que eu morava na Baixa do Sapateiro, na Nova Holanda, tinha um cara que ele não era veterinário, mas ele conhecia. Porque ele trabalhou em fazenda, então ele cuidava até, ele sabia cuidar até de cavalo. O cara sabia dosagem, sabia tudo. É aquele camarada que você olha e pensa, pomba, ele não fez faculdade, mas o cara já tá formado. Ali eu posso dizer até que era uma exceção. Que realmente, todos os animais lá de casa que esse rapaz tratou, nunca tivemos problema. Os bichos eram bem tratados, ele conseguia chegar ali, ó, a causa é essa, o remédio é esse. E, nossa, o cara sabia muito mesmo. Mas, se um cara desse aprende de curiosidade, quem garante que não tem aí supostos profissionais que aprendem no YouTube? Pode acontecer. E, infelizmente, quando você tem aquela demanda, ah, muita gente tem gato e cachorro, vou aprender ali a cuidar de gato e cachorro, vou fazer aqui o basicão da faculdade. Essa minha amiga, que ela foi se especializar lá em Silvestre e ela terminou desistindo, ela nem chegou a concluir a faculdade. Ela disse que a turma, massivamente, as pessoas queriam ir pro basicão. Pro basicão, basicão mesmo. Então, imagina, na fotografia, quantos pensam assim? Ah, eu vou pelo caminho mais fácil, vou aprender a usar o flash basicão mesmo, vou aprender a fazer fotos basiconas mesmo e vou oferecer só o basicão. A pessoa, ela nunca pensa em se especializar numa área, se profissionalizar em um nicho. Nicho é uma coisa que eu sempre perturbo. Se você ver outros podcasts, lives e tudo mais, eu sempre menciono de nichos. É tipo banco de imagem, que é onde você pode vender suas fotos. Eu vendo fotos, assim, de porquinho da Índia, de lixo, que são coisas de nicho. Porque em banco de imagem, a pessoa vai falar, vou contratar um modelo, vou contratar uma modelo, vou botar um jaleco de doutor, vou fazer fotos, assim, bem padrão, banco de imagens. Foto de pessoas felizes, foto de grupos de pessoas brindando a vida. Beleza. Quantos param pra fotografar um porquinho da Índia? Quantos param, assim, numa feirinha e pensam, ah, vou fotografar essas frutas aqui que são bem regionais. São bem típicas aqui dessa região do Brasil. Então, se até em banco de imagens, os nichos têm um espaço, e um espaço até requisitado, por que não você, aí do outro lado, não vai se especializar numa coisa? E uma dica. Se especializar num nicho, não te obriga a largar outras coisas. Eu já fotografei festa infantil. Era uma coisa que eu não queria, mas dava dinheiro. Então, fotografei. Não era coisa que eu queria fazer. Mas, quando os boletos estão vencendo, é aquilo que eu poderia fazer. Porém, eu queria me especializar num nicho. Na época, era fotografia 360, fotografia imobiliária. Então, eu queria me especializar numa coisa, mas nada me impede de continuar trabalhando na outra. Mas eu não quero ficar eternamente naquilo. Por isso, bota isso na sua cabeça. Você pode, sim, se especializar num nicho. E até na área padrãozinha, você pode se especializar num nicho. Por exemplo, fotografia de casal. Todo mundo faz aquelas fotografias pão com ovo. É o casal feliz segurando um balão com, sei lá, os anos de vida que eles já estão juntos. É aquelas fotos de sempre. Muita gente, muito cliente vai querer isso e pronto. Mas tem aquele cliente que vai querer um diferencial. E muitas vezes ele tem vergonha de pedir esse diferencial. Você pode botar esse diferencial no seu portfólio. Chama uns amigos aí. Vai fazer umas fotos diferentes? Vai fazer um ensaio de casal temático, sei lá, piratas do Caribe? Vai que tem aquele casal mais nerd que olha o seu Instagram? Vê aí, próximo dos namorados, que você faz foto de casal. Tem lá exemplos de fotos de casal. As fotos padrãozinhas. Você vai lá num parque da sua cidade. Juntou o casal, fez as fotos. Mas aí, do nada, tem uma foto assim com flash, com uma luz diferenciada. Uma foto de mistério, assim. O casal fantasiado de piratas. O casal fantasiado de super-herói de quadrinho. Aí, o seu cliente em potencial olha e pensa. Caraca, gostei disso. Pô, eu sou fã do personagem tal. Minha esposa é fã do personagem X. Pô, vamos nos juntar. O fulano aqui, ele tem. Ele tem já um portfólio que faz isso. Ou seja, o cara, ele vai sentir aquela coragem de pedir uma coisa que ele sempre quis. Então, analisa e vê aonde você pode diversificar o seu olhar fotográfico. Garanto que você não vai se arrepender. Porque é muito legal você olhar uma foto sua e ver que aquela foto é diferente de todas as outras fotos que você vê da galera que decidiu fazer o mais do mesmo, sabe? Então, ser diferencial é o que vai diferenciar você dos demais profissionais. E nisso, você pode usar a carta sagrada que é cobrar o preço que você considera justo. Porque hoje, eu posso falar, morri em 140 numa consulta, mas foi uma consulta que me agradou porque o profissional, ele estudou o diferencial e ele se especializou nisso. Então, ele consegue entregar aquilo que ele prometeu. Então, quando você tem essa sensação do profissional, é show de bola. Então, olha que bacana vai ser quando o seu cliente olhar a foto diferentona que você fez dele e pensar. Pô, eu vou indicar o fulano porque o fulano manda bem nisso aqui. Não conheço nenhum outro que faz da forma que ele faz. Pensa nisso aí e aproveita e bota nos comentários qual o seu diferencial. Porque o seu comentário é tão importante quanto esse podcast aqui. Aproveita que você escutou até aqui. Dá um like porque o seu like ajuda pra dedéu na divulgação do canal pra que mais pessoas conheçam esse canal que tem um diferencial. E o meu diferencial é o quê? É ser o fotógrafo mais paçoqueiro que o YouTube tem. Então, fica na paz que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!